Eu sou a Sheila Brambilla, esposa do Jonatas. Nós dois constituímos o mercado do baixinho. Qualidade no produto. Aquilo que eu digo, o que eu não quero pra mim, eu não vou fazer pro outro, né? É que nem chegar na padaria, não tem essa. Sai, Sheila, olha aqui esse pãozinho novinho pra ti. Eu posso pegar qualquer pão dali, porque tem que estar todos bons, tem que estar todos novinhos, tem que estar todos assim, perfeito, como tu queria comer, é o que tu tem que levar pra mesa do teu cliente, né? Então assim, a qualidade eles vão levar, a gente procura ter um bom atendimento, o nosso diferencial aqui é o horário de atendimento, que é das oito e meia à meia-noite, e é o atendimento, essa humanização no atendimento que é muito importante, que o pessoal não encontra em mercados grandes, porque a gente entende, há muito movimento, a equipe não é tão grande pra quantidade de clientes, e aqui a gente consegue ter uma proporção um pouco melhor. Então o cliente se torna da nossa família. O meu foco é qualidade, bom atendimento, variedade. A minha vontade sempre é estar com o público, eu gosto do relacionamento, do conversando, aprendendo coisas novas, compartilhando, né? E o mercado nos proporciona isso todos os dias, porque todo dia é um cliente diferente, ou é aquele cliente que já é da família, né? Então nós temos um relacionamento muito bom quanto a isso, e a questão de conversar, de poder participar da vida das pessoas, isso é muito importante, é gratificante, às vezes quando vem e diz, ai, meu filho, te viu na rede social, te mandou um beijo, ou, ai, quer vir aqui, veio no baixinho só porque não acabou nos acompanhando. Então isso é muito importante, esse interrelacionamento entre as pessoas, né? A característica do meu público, nós temos, assim, de manhã, muito idoso. Chega na parte da tarde, aquele mix de idade, o jovem, a criança, pro lanche da escola. Estamos no meio de uma pandemia, mas geralmente, né? E à noite o público mais jovem, é até 50, 60 anos a faixa etária máxima que a gente recebe durante a noite, porque é aquele público que está ainda trabalhando, que chegou tarde do serviço. Nossas lojas ficam abertas das 8h30 à meia-noite todos os dias. Então a gente pega muito esse público que está chegando tarde em casa, que passa no mercado do baixinho pra pegar o seu lanchinho, ou pro lanche do dia seguinte das crianças, ou pro jantar. Então, ou no final de semana a gente tem um público mais jovem. Quinta, sexta e sábado, o público mais jovem da noite, que é o que vem pra buscar bebida, que é o que vem pra festejar, né? Pra fazer a festa. Os nossos clientes aqui, geralmente, é de geração em geração. Vem a avó, vem o neto, vem do vovôzinho à criança, sabe? Ou pra pegar uma bala. Então a gente gosta disso, isso é prazeroso, porque tu conhece toda uma geração. Porque às vezes vem a avó e diz assim, Ai, qual é a mercadoria que o meu netinho, qual o biscoito, digamos, é, que o fulaninho gosta? E a gente sabe responder, porque tem esse contato. Não só eu, mas como toda a minha equipe, toda a equipe do mercado do baixinho, tem esse conhecimento de ter essa relação com o pessoal e conhecer toda a família, né? E isso que é um grande diferencial. Na nossa padaria, nós procuramos ter uma variedade, não só do pãozinho, mas daquele docinho, do salgado, porque devido a esse extenso horário, a gente atinge aquela pessoa que quer fazer o seu cachorro quente em casa, com pãozinho doce, aquele que quer um lanche rápido pra sair comendo dentro do ônibus, dentro do carro, pra aquela criança que precisa levar algo mais natural pra escola. Então a gente tem que atingir a todo esse público, né? O nosso cheirinho do pão é o que o pessoal mais comenta, que vai longe. Então assim, a gente busca estar sempre com o pãozinho novo, fazendo pão seguido, pra que ele esteja sempre quentinho, não perca a qualidade. Que nem eu digo, não adianta a gente prezar na quantidade, precisamos prezar a qualidade. Então estão sempre fazendo pãozinho novo, aquele cheirinho saindo, e o cliente entra pra buscar outras coisas, né? Mas se sente atraído pelo estômago. Nós trabalhamos aqui com os pãezinhos da Marquespan. Todo mix, né? Na verdade, da padaria é com a Marquespan. Porque eles têm essa mesma filosofia que nós, a qualidade. Então é um produto que a gente vende seguro, que tá vendendo sabor, tá vendendo amor, né? E isso faz toda a diferença. A minha venda com a Marquespan com certeza aumentou muito, né? Antes eu fazia só o pãozinho, o famoso cacetinho. E hoje não, hoje nós temos doces, pão salgado, pão doce. E o cliente vem atrás, vem procurar isso. As nossas feiras de pães também são bem conhecidas. A Marquespan costuma nos dar treinamentos, né? Assim que entra um funcionário novo, a gente chama, solicita e eles estão aqui. E isso pra dar continuidade a essa qualidade que nós temos e prezamos. Muitos clientes vêm em busca da novidade, né? Nós estamos sempre inovando, buscando produtos novos, produtos diferentes. Procuramos mostrar isso pra eles também, não só dentro do nosso comércio, mas nas redes sociais. Os nossos funcionários também, muitas vezes, eles também gostam de um produto novo. Então é incrível quando eles provam e gostam. Vende muito mais. Que nem às vezes eu fico pedindo a mostrinha pros fornecedores. Isso nem, às vezes, nem precisa ser pro cliente, mas pro meu funcionário. Que eles provando, eles vendem com prazer aquele produto e vende com certeza muito mais. Parceria com fornecedores é essencial sempre, né? Eu acho que, assim, uma rede de relacionamento, ela é essencial, né? Nós estamos todos numa grande cadeia. E, assim como nós temos um bom relacionamento com a Marquespan, fizemos com outros fornecedores também. E essas parcerias vêm sempre a agregar, tanto pra mim e, consequentemente, pro meu cliente. Então a gente tá sempre casando uma ideia com a outra. O importante é inovar, inventar moda e fazer o público girar dentro do mercado, vir por algum motivo ou por outro eles estarem aqui dentro. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.